Fala galera do canal Álvaro Bídeo Brasil, ele aqui mais uma vez Tio Lima trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje mais uma vez falando sobre o Big Ron, o Rony Coleman Eu resolvi fazer esse vídeo aqui galera, porque toda vez quando eu falo que pra mim o Rony Coleman apresentou o maior shape Foi em 2004, e aí muita gente fala que o boom do Rony Coleman foi em 2003 Então nesse vídeo aí eu vou mostrar pra vocês qual é a verdadeira realidade Eu sei que as vezes o pessoal tem informações de alguns outros canais e acabam transmitindo essa informação como verdade Mas como sempre aqui eu gosto de mostrar a realidade pra vocês, beleza? Então é isso aí, se ainda não é inscrito no canal aproveita e se inscreve, não esquece de deixar o like Ativa o sininho pra você receber as notificações o mais breve possível Galera e pra quem ainda não segue a página Bodybuilding Brasil lá no Instagram É só chegar lá no Instagram e clicar Bodybuilding Brasil, underline, é a que tem essa imagem aqui Teve um mano aí que fez uma outra página com acho que BR, Bodybuilding News, que antigamente era o nome do meu canal Então ficou algo muito próximo e aí acaba sendo um pouco chato porque talvez... E na verdade já aconteceu de algumas pessoas me encontrarem e não me seguirem E na verdade seguiam ele achando que estavam seguindo a mim E tenho certeza que também talvez alguém venha seguir a mim achando que tá seguindo ele Não tô falando que minha página era a pica e nem nada Mas realmente Bodybuilding Brasil e inclusive Bodybuilding News Brasil Quem começou esse nome foi eu lá por volta de 2016 Então, mas sem problema, eu não tenho um menor problema quanto a isso aí É apenas pra quem me segue aqui no YouTube que for me procurar lá no Instagram Já sabe que é Bodybuilding Brasil, underline, é a página que tem essa imagem aqui, beleza? Como eu sempre falo, tenho feito várias postagens Galera, eu vou mostrar essa postagem aqui pra vocês Eu falei com a galera lá do Instagram pra me ajudarem a entender isso aqui Que isso aqui é Podemail e eu não entendi ainda que ser é esse daqui Galera, eu não sei se alguém conhece a pessoa e tal, se é fã e tudo Mas eu confesso que eu não identifiquei que espécie é esse ser aqui Eu não consegui entender se isso aqui é um homem que parece mulher Ou se é uma mulher que parece homem, cara Ou se é o próprio Podemail aí que acabou, sei lá, botando uma peruca Mas que é um bagulho esquisito pra caralho, véi Então, deixa aí nos comentários o que é que vocês acham aí Se isso aqui é um homem que parece mulher ou uma mulher que parece homem, né? Mas brincadeiras à parte, vamos falar mais um pouco aqui Fiz um post também muito legal Isso aqui é o Josh Lenartowicz fazendo um agachamento com 300kg Auxiliado por ninguém menos que Ronnie Coleman Quem quiser ver o vídeo, corre lá no Instagram Bodybuild Brasil E já confere, galera Me perdoem, ainda tô rindo dessa postagem aqui Eu fiz uma postagem também da lenda Murray, né? Falando que pra mim era a Flex Willer mulher O shape perfeito, espetacular E também fiz uma postagem do meu shape, né? Da condição que eu tô no momento, né? Eu dei uma pausa aí no cutting Até porque eu peguei aí uns MK677 com o Rei dos Sarmes E cara, o produto é muito bom, né? Você aumenta muito Você dá uma volumizada muito grande Quem tem dificuldade com comida MK677 no site do Rei dos Sarmes Tem aí o link na descrição, né? Agora me surgiu um problema com ele, né? Porque ele aumentou tanto o meu GH Que eu acabei desenvolvendo a síndrome do túnel do carpo Infelizmente eu tô com esse problema aí Eu já parei com ele já tem uns 8 dias E os dedos ainda não voltaram ao normal Se vocês querem que eu fale um pouco mais sobre isso Deixa aí na descrição, beleza? Então, galera Antes de já falar do Ronnie Coleman Eu gostaria de passar pra vocês aqui O novo contato é dos AES Desde já eu gostaria de falar Não é que ninguém me pagou mais Nem me pagou menos Na verdade eu não ganho porra nenhuma Eu ganho apenas os produtos Então, se eu ganho apenas os produtos E os produtos não prestassem Eu não estaria aqui fazendo divulgação Então, esse aqui é o novo contato de AES Que eu peguei Então, é mais uma pessoa que eu confio O Broly eu não tive nenhum problema Ele que parece que se ausentou um pouco agora Acho que ele não tá mais trabalhando com isso Então, eu consegui um contato muito bom também Sempre com indicação Então, pra quem faz o uso Ou pretende fazer Tá aqui o contato Já chega lá e já fala Que você pegou o contato aqui no canal Bora Build Brasil E é isso aí Sem muita enrolação Bora lá falar do Ronnie Coleman Então, galera Sempre quando eu falo que Ronnie Coleman Apresentou o maior volume No ano de 2004 Sempre a galera vem corrigir Falando que foi em 2003 Então, tá aqui o shape do Ronnie Coleman Em 2003 Realmente um shape gigantesco O cara tava muito bem condicionado Indiscutivo Tava muito fibrado Quase sempre o Ronnie Coleman Se apresentou assim Lembrando que pra mim A perfeição do Ronnie Coleman Foi 98, 99 Pra aquele volume Quando eu falo maior e melhor É a junção Aquele conjunto Que eu acho que foi um conjunto imbatível Que ninguém Nenhum bodybuilder em toda a história Conseguia bater A minha opinião é que Ronnie Coleman É o melhor de todos os tempos Incontestável e com folga Então, tá aqui Ronnie Coleman No ano de 2003 Eu vou mostrar pra vocês Agora Quanto ele tava pesando No ano de 2003 Beleza? Vamos lá Tá aqui galera Ronnie Coleman Mister Olympia De 2003 Pesando 258 libras Né? Então, Ronnie Coleman No ano de 2003 Ele subiu no palco Do Mister Olympia Pesando 258 libras Anote Esse número aí Né? Então O cara realmente Mostrou um shape gigantesco Porque em 2002 Ele acabou Se apresentando Não tão bem E aí Essa mudança De 2002 Pra 2003 Trouxe muito impacto Né? Muita gente Falou muito Sobre a diferença Absurda Que ele tava De um ano Para o outro Porém O ano de 2004 Ele subiu Muito maior Né? A diferença É que 2002 Ele subiu muito mal Aí 2003 Ele subiu super bem Né? Então Não houve aquele boom Né? Da diferença De 2002 Pra 2003 Mas Em 2004 Foi o ano Em que ele realmente Apresentou Um mega volume Chegou muito gigantesco Né? E com o mesmo nível De definição Mesmo nível De qualidade Como vocês podem ver Aqui O glúteo fibrado Posterior Também estriado Então assim Foi um ano Em que o Ronnie Coleman Apresentou O maior O maior volume Que ele já apresentou E com o mesmo nível De definição Então no meu ponto De vista É um ano Em que o Ronnie Coleman Apresentou O maior E o melhor Shape Lembrando que Com tudo isso Eu ainda prefiro A qualidade Do ano de 1998 E 1999 Beleza? Então é isso aí Agora vamos ver Com quantos quilos Ele subiu Na verdade Com quantas libras Ele subiu No Mr. Olympia De 2004 Vamos lá Tá aqui galera Ronnie Coleman Mr. Olympia 2004 Pronto Agora aqui Peso 296 libras Então Olhem A diferença Ronnie Coleman Em 2003 Pesando 258 libras Ronnie Coleman 2004 Pesando 296 libras Então assim galera Esse aqui O ano de 2004 Foi realmente o ano Em que o Ronnie Coleman Apresentou O maior shape O ano em que ele chegou Com esse volume aí Gigantesco Realmente muito grande Então é isso aí galera O vídeo de hoje é esse Espero que vocês tenham gostado Só fiz o vídeo Para esclarecer Com o maior shape Que o Ronnie Coleman Apresentou Foi no ano De 2004 Foi o ano em que ele se apresentou Com 298 libras Em 2003 Ele apresentou 258 libras Então Não tem nem comparação O volume e o peso Que o Ronnie Coleman Apresentou O diferencial É que de 2002 Para 2003 Ele deu aquela aumentada Que em 2002 Ele subiu Menor Beleza Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um salve Se ainda não é inscrito No canal Aproveita e se inscreve E deixa o seu like O seu comentário Beleza Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Beleza Falou E fui